Olá pessoal, Marcos Dias aqui do Remoma. Quero fazer uma pergunta a você. Você já viu larvas de mosquitos sendo degustadas pelos peixes? Isso. Então, é o que você vai ver agora. Isso chama-se controle biológico. Esse controle é feito naturalmente pelas espécies de peixes, que podem ser tricogás, barrigudim, que se alimentam facilmente das larvas, mas impedindo de os mosquitos nascerem. E não deixa de ser uma armadilha para as fêmeas, que acham que seus filhotes irão nascer e acabam morrendo no estômago dos peixes. Isso já tem estudos de mestrado, doutorado, falando sobre isso. Então, aí está a prova viva. Você que nunca viu, é assim que funciona essa realidade biológica. Aqui Marcos Dias, espero que você tenha gostado. E continue aí, nos acompanhando com nossos vídeos, nosso trabalho aí pela cidade. Um abraço, saúde e paz para todos.